O que tá acontecendo? O que? Fala o que tá acontecendo lá aí! Fala! Ah, não gosto mesmo dela, não gosto nem de você, quero que você vá embora, é isso? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que estejam ótimos! Então, hoje tá um dia bem ensolarado, um dia que eu tive uma ideia muito legal, entendeu? Que é o seguinte, a Larissa, ela tá lá embaixo, lá na salinha ela tá fazendo os tiktokers, entendeu? E é o seguinte, hoje a Amandita tá aqui e assim, ela, sei lá, tá muito quieta, entendeu? Ela tá na dela hoje, ela tá na vibe suavona. E o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo fazer uma trollagem com ela, mas eu não sei praticamente o que eu vou fazer. Sim, gente, eu começo o vídeo falando que eu vou fazer uma trollagem, mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, eu tô querendo uma ajuda da Amandita, porém eu não sei onde ela tá e vou procurar ela agora. Mas eu creio que ela tá por aqui por cima, porque eu não vi ela lá embaixo fazendo nada com a Larissa, entendeu? Então vamos lá procurar ela, porque assim, o negócio vai ser pesado, o negócio vai ser punk, porque eu não quero arregar, eu não quero aqui fazer coisas ruins, entendeu? Eu vou deixar a Larissa brava hoje. Então, bora procurar a Amandita. Gente, eu acho que a Amandita deve estar nesse... Hum, Amandita velha! O que você tá fazendo, bicha? Nossa, que progresso, né? É muita coisa pra fazer, fica brincando com o Popit. Minhas coisas, eu terminei, tava mexendo aí. Hum, entendi. E não sei o que tá fazendo aqui. Então, miga, te chamei, opa, deixa eu arrumar esses nomes aqui, porque eu não sei mexer nesse treco aqui. Vem aqui pro Clark, que aqui tá muito clima pesado. Aí. Então, miga, eu tô querendo fazer uma brincadeira com a Larissa hoje, na verdade eu vou zoar com ela hoje. E eu tô querendo usar você de isca. Mas... Mas fazer o que com a... Então, é, eu tô querendo... Nossa, amiga, me ajuda aquilo. Não, mas tipo... Tipo... O que você acha de eu fingir que a gente tá brigando pra ver a reação dela? Ela odeia quando a gente fala alguma coisa pra alguém que tá aqui, tipo... Ela fica brava. Tive uma ideia, sua louca! O quê? Fingir que eu vou falar um monte de coisa pra você... Porque sabe que ela deve ser sensativa, né? Ela é delicadinha pra qualquer pessoa que vem aqui. Não parece ser mais... Não parece, né? Ela é cavalona, mas ela é fofinha, entendeu? O que que você acha de eu começar a esnobar você? Não esnobar, tipo... Como posso falar? É... Brigar com você na frente dela. Do nada. É, entendeu? Tipo, começar a jogar um monte de coisa em cima de você. Magoar, migoar. Isso, magoar a ponto de você fingir, né? Chorar. Beleza. Beleza. Vai dar bom. Vai dar bom. Porque eu vou chorar, gente. Então quando ela vê alguém chorando, ela já... Na hora que... É, amiga, chora de verdade. Lembra do seu passado, lembra da vida do crush. A Ken! Logo ela. Então vamos lá. Eu acho que eu vou ter que... Não sei o jeito que eu vou chegar em você. Vai descer lá embaixo. É. A gente vai descer lá embaixo agora. Tá gravando TikTok, né? Tá, tá gravando TikTok. Tá, então vamos lá, então. Já vou dando muito like. Se inscrevendo aqui no canal. Fiquei mais... Ah, não, sim. Não, não, sim. Ah, não, sim. Vamos lá, então. Gente, eu já posicionei a câmera aqui. A Larissa, ela tá ali no salão. Ela tava se arrumando. E assim, eu falei pra Amanda ficar lá em cima. porque eu vou chamar a Larissa pra sentar aqui nessa mesa e eu vou começar a meter pau na Amanda. Eu vou começar a falar que a Amanda é chata porque eu trouxe ela aqui. Enfim, é isso, entendeu? Então vamos lá. Larissa? Larissa? Vem aqui um pouquinho. Deixa eu conversar com você. Agora? Aham, é sério. Vem aqui, rápido. É coisa séria. Cê é lindo. Ah, é você andar em cima do seu celular. Não, né? Viu? É uma coisa bem séria, bem chata. Tá bom? Não quero que você fique brava comigo, nem nada. Mas é tipo uma coisa de coração mesmo. Nossa, tá achando engraçado. Pera aí, irmão. O que aconteceu? Hã? O que você estava saindo, né? Sabe quando você passa o pó compacto, aquele lá, o pozinho lá, branco? Sim. Mano, eu passei ali em cima. O quadrinho é todo bom, ônibus. Ah, mas você está pensando aqui, né? Onde você está? Não pode ir falando. Então, você chamou a Amanda aqui, né? Cadê ela falando isso? Sim, ela está ali em cima, eu acho. Não sei o que ela vai fazer. Foi lá no quarto, lá? É, eu acho que ela está ali em cima. Mas assim, você nem avisou para mim que ela ia vir no quarto. E tipo assim, eu não gostei tanto. Oxe, qual é a Brisa? Não é a Brisa, é que tipo assim, Larissa, tem que ter senso, né? Ela é chata. O que é? A Amanda é chata. Hum, gostei de ter chamado ela. E desde quando ela é chata, meu? Só se for você. Você que está sendo chata agora. Você sabe, né? Por que eu estou sendo chata? Eu só sei lá. Sempre falava bem dela. É, eu falava bem dela, né? Eu falava bem dela, mas as pessoas mudam, entendeu? Mas Amanda, para mim, está chata. Sei lá, está sem noção. Muito quieta. Se torna enjoada, entendeu? E o que você está querendo dizer com isso? Que eu não quero mais a Amanda aqui. Que? Que eu não quero mais que você baixe a Amanda. Você está zoando com a minha cara, né, Fia? Quando eu estivesse zoando, a Tadeira começou a ver com você a série aqui. Você está brincando, né? Não, eu não estou brincando. Cadê? A gravação. Não tem nenhuma, Larissa. Se você estiver zoando, você já sabe, né? Eu não gosto dessas coisas, não. Esse tipo também de brincadeira eu não gosto. Se for... Olha só o que eu vou te falar. Se for verdade ou se for mentira, você está ouvindo aqui, né, Laíne? Você vai parar agora. Por quê? O negócio vai ficar feio. Larissa, eu estou falando. Ela está aqui na casa. O que eu não mando? Você tem a senso. Eu não mando ele embora, irmãs? Não tem problema nenhum. Quem que está falando que eu ir embora, Laíne? Eu. E desde quando você manda, menina? Ué? Eu não quero ela aqui. Pronto, acabou. Desde quando você manda isso? Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Respeito? É você que tem que ter respeito, não sou eu? Não, ela tem que ter respeito. Se você quer falar de respeito, você tem que ter um. Não, Larissa. Você não está tendo respeito com a menina. A menina está aqui. Eu não quero ela aqui e pronto, acabou. E me dá esse remédio aqui. Sai fora. Eu não quero ela aqui e pronto, acabou. Nossa, é muito irritante. Sei lá. Ela não faz nada para você. É um cara de sol, sabe? Eu não vou. Eu não vou suportar, gente. Um cara de sol, sabe? Você para. Ou você para agora, ou eu vou sair daqui agora. Eu estou falando na moral. Você saindo. Eu vou sair daqui. E eu não quero ver você perto de mim e da Amanda, não. Porque isso daí é falsidade sua. Falsidade sua. Tá? Já estou pensando, já. Não perde uma falsidade. Galera, vocês viram como que a Larissa ficou? Sério, agora eu estou morrendo de medo de continuar esse vídeo. Porque ela ameaçou. Ela ficou muito brava. Mas, como a Amanda já sabe, entendeu? Vamos continuar. Eu vou começar agora a... Vou dar um jeito de ficar mesmo. Continuar, entendeu? Falando mal da Amanda. E eu vou falar para a Amanda vir no meio para interromper, entendeu? E ficar um clima meio chato. Então, vamos lá. Viu? Ah, não veio. Eu não quero mais papo com você. Viu, deixa eu te falar. Você não vai mandar embora mesmo? Eu não quero mais papo com você. Vou mandar embora. Eu não quero mais papo com você. Por quê? Eu não quero. Ela é chata. E você não sabe muito bem isso, por isso que está indo lindo. Você quer dar uma de menininha boazinha. Quê? É. Não, pera. Repete o que você falou. Você quer dar uma de menininha boazinha? Você é louco. Menininha boazinha. Eu quero dar uma de menininha boazinha. Essa foi boa. Você para com isso. Porque a única que quer dar de menininha boazinha é você. Por quê? Você está sendo falsa com a menina. Você sabe muito bem que é o lugar dessas coisas. Todo mundo que vem aqui eu trato com amor, com carinho, com respeito. E você está faltando com os três. Porque você está sem senso. Você é uma falsa mulher para mim. Está louca? E você não mostra essa falta de respeito que você está... Não sei o que deu na sua cabeça. Eu falei na mesa. Mas eu gosto dela. Eu falei na mesa. Brincadeira ou não. Estou trabalhando com a coisa? O que está acontecendo? Hã? Você falou de uma alta de lá de cima. Eu não queria a esquerda, mas você falou de uma alta de lá de cima. Eu queria ver o que está acontecendo. Fala agora o que está acontecendo. O que? Fala o que está acontecendo, Laila. Fala. Ah, não gosto mesmo dela. Não gosto mesmo de você. Quero que você vá embora. É isso. Pronto, falei. Boa, boa. O que foi, Laila? Boa. Parabéns para você. Parabéns para você, Laila. Fala, fala. Fala, fala. Eu vou embora. Eu vou embora? Não, eu quero que você dê um motivo real. Dá um motivo real. O que a Amanda já fez para você? Dá um motivo real. Vai. Dá. Mano, primeiro eu estou super chata com você. Por quê? Porque eu nunca te tentei mal. Eu estou nem aí. Você é chata. Claro, eu falo. Não fico fazendo isso que você está fazendo. Eu não estou nem aí. Você é chata. Vai embora daqui. A gente nunca mais tem a mesma cara. Muito menos eu. Você é só. Eu não sou a vida chata. Você é idiota. É, vai embora. Vai embora. Vai embora sim. Vai embora sim. Não, você vai voltar aqui. Eu vou ficar aqui com ela. Ah, menina. Por que? Por que? Não, ela só pode vir. Deixa ela ir embora. Ela só pediu desculpa para ela. Não, eu não quero desculpa. Ah, pra quê? Você não vai embora. Ela não vai embora. Ela não vai desculpa pra quê? Não vai embora, mano. Pode ficar aqui. Fica aqui. Amanda, você não está ali. Amanda, o que está acontecendo? Olha aqui, mano. Volta aqui. Não, volta. Pode pedir um desculpa, Laine. Agora. Desculpa agora. Não. Vai. Não. Qual é a sua brisa, menina? Qual é a sua brisa? Amiga, eu vou embora. Não, você não vai embora, Amanda. Você vai vir para a sua casa. Não é questão que você vai vir para a sua casa. Não fica aqui com você. Sai daqui com a minha. Vai embora. Vai ser. Amanda, eu vou ficar aqui. Não, Amanda. Não. Não, não. Vai. Fica aqui, Amanda. Eu não vou ficar aqui com você. Fica aqui. Marissa, não. Larissa. Meu Deus do céu. O que foi? Entrou lá. Você calma, porra. Olha a água aqui. É brincadeira. Você ficou brava, gente. Meu Deus do céu. Ela sabia? Sabia de tudo. Sabia sim. Nossa. Amanda, você sabia, Amanda? Não. Não. Ela sabia? Ela sabia. Depois você vê ela. Você vai juntar com a sua casa. Mano do céu, que raiva. Juntar na bunda que eu já nem fez. Que ranço sobre vocês. Boa, Amanda. Eu vou. Nossa. Que bonitinha. Você viu eu defender. Você me defendeu. Ó, é o seguinte. Eu só defendi a Amanda. Não vem se achar não, minha querida. Vou mexer assim. Não vem se achar não. É sobre isso. Ô, Laine. Você nunca mais faz... Não, Amanda. Não. Eu não quero falar com vocês mais hoje. Ai, que horror. Então foi isso, gente, Amanda. Deu certo. Foi isso, gente. Deu certo. Falou. Entendeu? Deu muito like. Tchau. Tchau.